Tudo bom, pessoal? Olha, pessoal. A gente vai cortar o pé de banana e a gente bota 2 cachos, pessoal. 2, 4 cachos. Vem cá. Olha, o pé de melão como é que está, olha. É um patrocínio do Mercadinho Valentim, hein, pô. É, exatamente. E aí? Olha aí, pessoal. Vem cá, Lendo. Vem cá. Isso é incrível, hein, pô. Nem em todo canto que tem um negócio desse, né? Não tem nada, não tem nada. Vem cá, Lendo. Olha aqui, pessoal. Olha, tu bota 2 cachos. Um do lado, outro do outro. Eu vou cortar o pé aqui agora. Cuidado lá, João. Sai de lá, João. Sai de lá, João. Sai de lá, João. Ô, Lendo, foi que tu que apertasse. Tá gravando. Continuação aí. Foi que tu que apertasse aí. Uma falha técnica aqui, velho. Exatamente. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai para cá, Lucas. Vai para cá, Lendo. Vai para cá, Lendo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Dois cachos de uma vez, hein. Isso é incrível, hein. Direto de Gramatati o irmão veio. Pera aí. Vem para cá, Lendo. É, vamos lá. 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 Vou mostrar para a Luiza lá, hein grato. Vamos ver Não esquecer do like Tem o que? Do qual? Esse que está plantado aqui Manda um salve aí Olha aqui pessoal Trouxe o cacho Parece banana maçã É ou não é? Banana maçã inscrito Aí diz que é bom cortar assim Porque ele não Isso é melão Isso foi ele que trouxe a semente Valeu aí pessoal Obrigado pessoal